E a gente mostrou aqui no Balanço Geral como foi a feijoada da independência do 62º Batalhão de Infantaria. Tá lembrado? E agora a gente vai mostrar no quadro BG+, como os voluntários da maternidade da CIR Vargas usam o dinheiro arrecadado com a venda dos tíquetes, que foram então arrecadados para ajudar agora na instituição. Gabriela está esperando o pequeno Nelson, mas enquanto controla a ansiedade de ver o rostinho do filho, desfruta do conforto do quarto que foi reformado por voluntários. A gente se sente muito mais à vontade, é um momento muito delicado para a gente. E ter esse suporte, esse apoio, os materiais é muito bom. Cinco quartos da Alacê receberam condicionadores de ar, pintura, portas e poltronas novas. A reforma foi feita pela Associação de Voluntários da Maternidade da CIR Vargas. A intenção é ampliar para outros quartos. A Feijoada da Independência, organizada pela Associação dos Oficiais da Reserva do Exército e do 62º Batalhão de Infantaria, vendeu 1.500 tíquetes. O almoço, delicioso, vai ajudar pelo segundo ano à maternidade, que é referência na região norte. Queremos agradecer a todos que trabalharam, participaram, buscaram soluções para que essa feijoada fosse o sucesso que foi. Com a feijoada do ano passado, a gente conseguiu dar um start na reforma de quartos dentro da maternidade. E esse ano a gente já se comprometeu, vamos continuar com a revitalização de quartos. Ainda tem muita coisa para ser feita dentro da Darcy Vargas. E voluntários são bem-vindos. Nós precisamos de material de construção, de box, de espelhos, de fechaduras, de portas novas, de material de pintura para a parede, todo material de pintura, luminárias. Então, é a parte mais da construção civil, tá? A gente também faz a reforma das cadeiras, das poltronas, das camas. Mas o mais importante nesse momento é o material de reforma para a construção civil mesmo. E mão de obra voluntária para a reforma, também é bem-vinda? Nossa, é super bem-vinda. Que a gente envolve até nossos maridos, nossos filhos. E quem puder fazer umas horinhas de trabalho pela maternidade, seja qual área que for. Não precisa ser só na construção civil. Pode ser na jardinagem, pode ser na sua profissão mesmo. É só conversar conosco, a gente tem um programa que se chama Sou Amigo da MDV. Foi com a força do voluntariado que elas conseguiram reformar essa casa ao lado da maternidade. Que hoje serve de apoio para as mamães e para programas importantes de acolhimento. A Casa Mãe da C é literalmente uma casa. É aqui que as mãezinhas ficam dormindo, enquanto aguardam os seus bebês que estão internados na UTI. Enquanto eles não recebem alta, elas descansam por aqui. E o trabalho é muito importante, porque elas precisam levantar de três em três horas para amamentar os seus filhos. E o tempo de estadia aqui pode levar de um até quatro meses. As voluntárias também entregam kits completos, como esse, para as gestantes carentes que acabaram de dar à luz. Por mês, cerca de cem mães em situação de vulnerabilidade ganham os seus filhos aqui. Aliás, outra forma de ajudar as voluntárias é comprando ou doando para o Bazar Beneficente, que funciona ao lado da Darcy Vargas. Darcy Vargas Darcy Vargas Darcy Vargas Darcy Vargas Darcy Vargas